O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações No mal será queimada a semente E o amor será eterno novamente É o juízo final, a história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações No mal será queimada a semente do amor Será eterno novamente É o juízo final, a história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez